Fala galera! Beleza? Então galera, tô aqui novamente, hein? Vocês vão me ver muito mais vezes aí nesse canal, hein? Galera, tô hoje aqui pra abrir a minha nova luminária que acabou de chegar pra mim, tá? Pra eu colocar nesse meu aquário marinho que ainda, porventura, está ciclando, tá? Já foram dados uns passos importantes aí no meu aquário já inseriu layout, isquimia a biologia já está aqui trabalhando, tá? Substrato e hoje é o dia de colocar a luminária e eu vou abrir ela junto com vocês aí mas antes de eu abrir essa luminária não se esqueçam, por gentileza, de deixar aquele like se inscrever no canal e compartilhar então agora galera, vamos pra luminária então vou começar a abrir ela aqui agora, tá? junto com vocês aí tá toda lacradinha mas ela tem um setorzinho aqui pra poder abrir ela aqui, ó lá vem a luminária a gente vai conhecer ela aí juntos, tá? eu já sei qual é a luminária, óbvio mas eu quero apresentar juntinho aí na abertura beleza, galera? então vamos que vamos abrindo aqui, ó já foi vem aqui pra trás, ó já saiu aqui, ó bem bem protegidazinha vou colocar esse negócio aqui fora eu vou puxar ela aqui agora com calma que o produto, ó é frágil beleza? a luminária é pesadinha, hein? ó já foi vou colocá-la aqui, ó aí galera, ó olha olha o tamanho da luminária, hein? será que vai dar bom no aquário? vou ver vou ver soltando aqui, ó vou pegar a faquinha aqui novamente soltar aqui olha aí tem uma peça isso aqui deve ser não isso aqui é uma fonte essa é a fonte da luminária ó fontezinha grande e essa aqui é a luminária bem protegida vou colocar aqui por calma tirar aqui esse monte de aqui protetor dela vou colocar aqui embalá-la aqui vou colocar aqui no chão a chadela dá rápido esses plásticos aqui vem muito bem protegida, tá? muito bem envelopada aqui, ó soltar aqui com com delicadeza também pra não arranhar a luminária, né galera? devagarzinho aqui, ó aí galera, ó abrindo com calma aqui calma aí já foi aí galera coisa linda de luminária que coisa mais linda vou deitá-la aqui agora pra poder mostrar pra vocês aí aí, ó ó a luminária agora a gente vai ver as especificações dela juntos beleza? vamos que vamos então galera já tá aberta a luminária, né? como eu mostrei pra vocês bom esses aqui são os dois suportes dela que vai prender aqui na lateral que eles entrarão aqui, ó nessa quininha aqui do aquário eu já fiz apropriado pra isso pra poder colocar as luminárias mas é a outra parte aqui isso aqui é ajustável até um metro e vinte, tá? entre um metro e cinco a um metro e vinte é esse ajuste as especificações da luminária eu vou dizer pra vocês mais ou menos, tá? porque eu vou ter que ler as especificações porque tem muita coisa que vem nela então eu vou pegar o meu outro telefone aqui e vou ler aqui pra vocês isso aqui é uma luminária full mais UV, tá? é da IG IG Aquário Marinho ok? ela tem 75 watts e 7600 lm deve ser lumens, né? lumens, alguma coisa assim a marca dela é uma FC Super Marinho Riff alta demanda full spectrum ela também tem o V tem o V com dois dimers dois dimers reguladores aqui atrás nela que eu já vi aqui atrás e o legal dessa luminária é que depois se eu quiser controlar ela no telefone é só eu comprar mais uma peça através até porque eu comprei no mercado livre só eu comprar mais uma peça que eu consigo controlar essa luminária no telefone é uma outra coisa também que eu quero dizer pra vocês sobre essa luminária é a quantidade de LEDs que ela vem vem muito LED ó ela vem um total de 828 LEDs sendo 396 LEDs azuis COBE 12 LEDs verde 12 LEDs vermelho 396 LEDs brancos e 12 LEDs UV que é o ultravioleta tá a potência líquida dessa dessa luminária aqui é de 85 watts beleza então mostrei pra vocês né que vem essa fontezinha aqui né deve ser toda luminária em LED ela vem uma fontezinha né quando ela é grande assim então vamos pro que interessa vamos montar ela e vamos ligar e vamos analisar se vai ficar legal no aquário marinho beleza vamos que vamos então galera dá o primeiro passo aqui ó isso aqui é muito legal mostrar pra vocês ó vem um EVAzinho aqui ó que vai ser apoiado no vidro parece que eles adivinharam né eu vou colocar aqui ó em cima do vidro ó aí o EVA vai servir perfeitamente pra quina do vidro bora vamos colocar aqui na luminária ó ela vem um encaixe aqui ó um encaixezinho perfeito pra colocar nela ó tem até um regulador aqui ó ó você regula a distância dela o que que eu vou fazer ó vou colocar aqui bem pra dentro primeira vou colocar a segunda aqui também ó colocar aqui a segunda ó com calma botei bem pertinho que eu regula ela aqui em cima beleza galera tirando a poeirinha da luminária agora eu vou virar ela ó virar ela aqui ó vou colocar ela aqui em cima com muito cuidado ó ó vou regular aqui agora aqui ó puxar aqui um pouquinho deixa eu puxar aqui um pouco deixa eu puxar um pouco aqui deixa eu puxar um pouco esse lado aqui ó lá de fora aí pronto aí ó já tá instalada mas ainda não está ligada tá deixa eu só vou só ver a dimensão certinha aqui e já volto valeu pra ligar junto com vocês galera luminária já no lugar é eu ainda não liguei a luminária mas eu vou explicar pra vocês uma coisa que eu não gostei dessa luminária tá é o seguinte é o encaixe da fonte que quando eu comprei ela comprei até no mercado livre isso aqui não aparece o que aparece são os dois homes aqui em cima que eu achei legal maneiro que aqui é o regulador é o regulador manual conforme eu disse pra vocês ela tem uma peça que você pode comprar e fazer tudo pelo telefone regular até horário de anoitecer entardecer essas coisas todas né mas como o meu aquário ele é pra cozinha pra sala entendeu não ficou tão atraente esses dois fios conectados aqui logo na tua cara enfim eu vou ficar com a luminária porque ela é uma luminária muito boa bom o que diz o vendedor né a gente vai testar ela aqui agora né já liguei aqui a fontezinha tá ligada aqui e pra ligar ela é só eu rodar os homes aqui e eu vou começar a rodar agora pra ver o que que eu consigo encontrar aqui ó já acendeu o vermelho acendeu o verde tá tá acendendo um branco aqui também ó acendeu o branco agora esse daqui deve ser o azul vamos ver aqui o azul ó ó já acendeu o azul ó muito lindo hein ó ele fica mais forte não tá nem na metade ainda galera ó mas ó vou manter ele assim deixa eu diminuir aqui ó o branco ó aí ó e aí galera o que que vocês acharam dessa luminária nota de 0 a 10 aí deixa aí nos comentários beleza lumináriazinha bem aceitável tá o aquário ficou maneiro e esse foi mais um dos passos que eu dei na montagem do meu aquário marinho 120 litros bom espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal e compartilhar beleza galera um forte abraço a todos aí fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí e aí Amém.